Não importa o que o mundo diz Eu vou vencer comigo, Cristo está Os gigantes levantam contra mim Com a força do meu voo vou derrubar Pois aqui, que fez abrir um ar Para triunfar o mundo aqui E as muralhas irem se desfazer Pois por ser por Deus irei vencer Eu não irei cair O Senhor comigo está O céu vai se abrir E o gigante vai tomar E o número eu vou derrubar E o número eu vou derrubar No número eu irei cair O Senhor comigo está O céu vai se abrir E o gigante vai tombar Preciso confiar em Ti E sem reservas me brigar Posso ouvir o som do teu agir Jesus irá surgir pra me salvar Não tem laço, não tem impedimento E todo sofrimento irá afundar Me dá forças pra matar o leão Gigante ir ao chão no teu mandar Seguirei e a tanto estarei E sempre atenderei ao teu chamar Eu não irei cair O Senhor comigo está O céu vai se abrir Eu não irei cair 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 O Senhor comigo está O céu vai se abrir E o gigante vai tombar Eu não irei cair 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 Eu não irei cair